Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. Excepcional luta aqui no Brejo, tanto que aqui na cidade várias pessoas já admiram o Pitel Kumaru. Pitel, seja bem-vindo ao Estação TV, obrigado aqui por mais uma entrevista. E a nossa curiosidade de saber como anda aquele jovem garoto que na sua primeira luta na Batalha FC Brejo já foi para cima e já ganhou uma, já teve lá uma excelente vitória. Como é que você está? Puxa, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter vencido nesse evento aí. Está normal lá, tranquilo, trabalhando normal a semana toda, só fica meio complicado aí para me dividir os períodos de treinar, estudar e trabalhar, mas dá para ir levando. Muito bom. Pitel, você fez aqui a primeira luta, sua especialidade é boxe, é isso? É, boxe. E também muay thai? É, boxe muay thai. Boxe muay thai. Você já tem três lutas, já tem um cartel aí no seu cartel, são três lutas e três vitórias. Isso é bom a gente destacar aqui que é um jovem garoto, vencedor e já tem luta marcada para você. A gente já sabe aqui que você já vai participar de outro evento que já está sendo organizado, que vai ser a Batalha FC São Caetano. Já tem até adversário? Já, já. Meus professores me comunicaram aí que o evento vai ser dia 9 e São Caetano. Aí disseram que já tem um adversário. E agora, já sabendo que já tem adversário certo e a próxima batalha, que vai ser em setembro, né? Isso. Precisa melhorar em algum segmento, como é que está? Estou treinando forte aí, no dia a dia, sempre, só não é pensar em parar. Você treina em São Domingos, Santa Cruz, Brejo, como é que está esse treinamento? Eu treino em Santa Cruz, na Academia Assírios. Na Academia Assírios, lá em Santa Cruz. E o mestre pajé, é isso? Mestre pajé. E fortalecimento, é preciso fortalecer músculos, ganhar massa, por exemplo. Porque você é um jovem ainda, né? Então, tem algum fundamento aí? Precisa melhorar em alguma coisa? Não, só o que eles me pedem muito é para me treinar e se preparar para o próximo evento. Evento esse, que a gente lembra mais uma vez, já tem data marcada. E aqui com a gente, o nosso amigo Pitel Kumaru. Você estava conversando comigo, Pitel, tem que dividir os treinamentos com os estudos e o trabalho. Fica difícil para um atleta, né? Fazer tudo isso. Fica difícil, mas o mais importante é a força de vontade. Com isso aí, você não encontra problema. Então, força de vontade você tem de sobra. Agora, e patrocínio? Você tem patrocínio? Não, patrocínio está meio complicado aí, mas é o jeito, né? Ninguém patrocina você até o momento. Ainda não. Então, gente, fica aqui, olha. O nosso registro, e até mesmo a gente alerta o pessoal aí, os comerciantes, os empresários da região. Está aqui um jovem garoto, uma promessa que realmente já vem se cumprindo, tem um grande futuro. Esse rapaz aqui, estou conversando com ele hoje, mas provavelmente daqui a um tempo vai estar dando grandes entrevistas, grandes TVs por aí afora, Brasil todo, tem um potencial enorme. Então, você que pode ajudar, seja aqui um parceiro, seja um patrocinador aqui do nosso amigo Pitel Kumaru, do Distrito São Domingos. Pode ser você aqui do Brejo, você é comerciante, empresário, de Santa Cruz, também de São Domingos. É muito importante você dar o apoio nesse momento que ele precisa. Estuda, trabalha e treina. E para um atleta ser de alto rendimento, na verdade, ele tem que ir praticamente na idade que ele tem, da forma que ele está, ele pode sim trabalhar, fazer algumas coisas, mas se concentrar muito nos estudos e muito nos treinamentos. E aí requer muita força de vontade que você já tem, não é isso, Pitel? E aí vai unir o útil ao agradável, vai juntar tudo. Rapaz, mais uma vez, parabéns por aquela luta que você fez aqui no Brejo. O pessoal, muitas lutas foram excelentes, a sua foi uma delas e o pessoal comentou muito sobre a sua grande vitória. Então, continue batalhando realmente, batalhando forte, porque como o próprio nome do evento já diz, é a batalha. Essa batalha tem tudo a ver com o Pitel Kumaru, você tem um grande futuro. E conte sempre conosco também no Estação TV, Pitel. Obrigado aí, eu quero agradecer primeiramente a Deus e aos colegas que treinaram comigo, que estão dando força aí, em todo momento, e aos meus torcedores. Muito bem, então. Pitel Kumaru aqui na telinha do Estação TV, onde a gente se vê, a gente se fala. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu, Pitel. Abração. E aqui, olha, garoto tem futuro, hein? A gente aqui está junto e misturado na Estação TV, mostrando tudo para você. Gente, falando ainda sobre o Pitel Kumaru, aqui comigo o meu amigo e irmão Eliano Bagaceira. O rapaz foi descoberto por você no PET, no Projeto PET, a gente já conversou a respeito disso. Vem numa crescente excepcional. Conversei com ele agora, Bagaceira, sabemos mais um pouco do treinamento dele, das dificuldades também, a gente falou. E fizemos agora até uma observação para os comerciantes e também os empresários da região, que possam dar uma força, né, patrocinar o Pitel Kumaru. Como é que está, no teu modo de ver, o Pitel Kumaru hoje? É um jovem brejense que tem um grande futuro pela frente. E o que é que está precisando para o Pitel? Bom, primeiramente, obrigado, Atalantes, pela oportunidade. Sejam todos bem-vindos no Estação TV. Em relação ao Pitel Kumaru, ele é uma joia rara. E um diamante a ser lapidado. Vem numa crescência muito grande, já está aí em cima de três vitórias consecutivas. E tem um futuro muito bom no esporte combativo. Hoje o Pitel Kumaru não é mais uma criança, tem 18 anos. Desde os seus 16 já é considerado um adulto, porque desde criança vem trabalhando e ajudando a mãe dele com os irmãos. E é um homem. O esporte chegou na vida dele e eu vejo que se a gente empurrar ele para esse caminho, é um futuro brilhante no esporte, é um espelho a ser seguido. Por crianças que vêm aí hoje, ociosas na rua, podem ver nele um espelho. É verdade. Há um exemplo a ser seguido. Aqui no Brejo, ele surpreendeu na luta dele. Foi a primeira luta lá, uma grande vitória. Muita gente comentou, falou muito bem do Pitel Kumaru. E aí realmente isso é importante para que se torne uma referência cada vez mais para as crianças, para os jovens, os adolescentes. Que mostrar realmente que o caminho do esporte é muito bacana, é muito bom. E pode inclusive dar um futuro muito bacana também. Mas isso aí a gente sabe que são degraus a serem subidos. O Pitel Kumaru está nessa escalada também. Está crescendo na vida, mas existem as dificuldades. Ele estuda, ele trabalha e ele treina também. Você como treinador, isso é complicado para um atleta ser um grande atleta de alto rendimento? Muito. Para se tornar um atleta de alto rendimento, ele tem que ter em média dois ou três treinos por dia. Ele hoje atualmente está treinando em torno de cinco vezes por semana. Então é pouco para o que a gente pretende concluir com ele. Hoje ele tem que trabalhar, tem que estudar e tem que treinar. E isso acaba atrapalhando muito a questão trabalho. Não que seja ruim, é uma coisa boa trabalhar. No entanto, ele tem que trabalhar, ao invés de trabalhar, se ele estivesse treinando, hoje a gente teria um atleta de alto rendimento. Hoje aqui em Brejo, preparado para disputar campeonato pernambucano, brasileiro. E introduzir ele no internacional também. Muito bom. Para quem está assistindo aqui a essa entrevista agora e quer ajudar o Pitel Kumaru, qual o recado que você deixa para esse pessoal? Bom, hoje a ferramenta que a gente tem para combater a violência é o esporte. E através do esporte a gente pode fazer vários campeões, como é o Pitel Kumaru, como é o Marquinhos, o Marcos Henrique lá de São Domingos também, que é parceiro de treino dele, e outros mais que tem na nossa academia. Brejo é um celeiro de atletas. Aqui em Brejo a gente tem vários talentos, seja no esporte combativo, seja na natação, no atletismo. A gente precisa investir nesse tipo de trabalho para a gente poder colher bons frutos no futuro. Um futuro próximo, eu posso dizer. Hoje a gente está correndo atrás aqui do Pitel Kumaru, peço ajuda aí da sociedade de Brejo, para a gente poder ajudar esse menino, que é um futuro campeão nosso. Então tá bom, quem quiser ajudar, patrocinar o Pitel Kumaru, pode chegar junto com ele, conversar e com você também, né? Isso, pode me procurar, não é difícil de encontrar o Leandro Bagacido nas redes sociais. O meu telefone é 8911-1931, que é o WhatsApp também. Faço a parte de empresário dele também. E estamos correndo atrás, né? Muito obrigado pelo apoio de todos, até antes. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que Deus continue tremendamente abençoando você, para que você possa promover esse tipo de ação. Que isso é importante. É verdade. Então, gente, o que o Brejo tem de melhor, a gente mostra aqui no Estação TV. E você vendo mais uma vez, a gente batendo papo com o Pitel Kumaru, gente da gente, e a gente está assim, ó, dando um joinha para ele, impulsionando também, porque precisa. É um jovem talento brejense, e você que pode ajudar, não perca tempo não. Entre em contato com o Bagaceiro, ou então com o Pitel Kumaru, vai valer muito a pena. Aqui, a Thay Anderson Mesquita, para o blog Estação Notícias. A gente se vê, a gente se fala. Um abraço forte. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.